Rua Acre, a Balaiadas é bem aqui ó, onde nós estávamos agora há pouco, um homem acabou de ser assassinado bem no corredor, ali em frente a casa dele. E aí, pessoal do GEPAR, antenado, todo mundo, é o que a população pede para esses dois rapazes nesse veículo. Aquele de lá ó, é menor de idade. Duas coisas, dirigindo, chinelo, sem habilitação, o outro estava com ele, o veículo aqui, alguma coisa não está certa. Esse carro é seu? Da minha mãe, eu estou de menor. Ah, e agora você sabe que você é de menor. Mas você sabe que não pode filmar e pode dirigir? Aí você está preocupado só com os seus direitos? E os seus deveres? Dá licença aí. O governo está criando lei para visita íntima de menores, o governo está criando uma série de benefícios, só que responsabilidade e cumprir com obrigação, ah, esquece, para que? Você viu? De cara, sou de menor, não me filma. Mas está dirigindo, pode? Pode, senhor promotor. A essa hora, próxima a um homicídio, ninguém aqui está falando nada. Sargento Silvio, deixa eu perguntar um negócio para o senhor. Não há muita contradição? E o rapaz ali, não, eu sou menor e tal, mas está ali ó, no volante, chinelão. Então, é o que nós achamos interessante, porque local de crime, a pessoa foi baleada, informação que já entrou em óbito, e o indivíduo passando pelo local, em um veículo, em baixa velocidade, observando a movimentação da polícia. Para surpresa nossa, quando abordamos ele, trata de pessoa de menor idade, o veículo não está licenciado, até o momento não foi apresentado nenhuma documentação, e em princípio, vamos tomar todas as providências, que é a multa por falta de habilitação, e fazer, inclusive, a apreensão do veículo por não estar licenciado. Agora, esse rapaz, ele já é conhecido? É conhecido no meio policial, sim. A pessoa, quanto mais, tem sempre trazendo problema para a por isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.